Música Já tá trocando ideia, já tá trocando ideia Aqui no carro, porra? É, ali Já tá mamando, já tá mamando Putz, já tá mamando, caralho, já tá mamando, mano Caralho, olha lá, mano Caralho, já tá mamando, irmão Voltou, voltou Loucura, loucura, salário, galera Ô louco, meu Eu tô mamando, irmão Mamando, irmão Mamando ao vivo, olha lá O que aconteceu? A mina correu com o celular do cara Olha lá, olha lá Putz, a mina roubou o celular do cara Vai, coxa Facilou, mano Foi assaltado pela anonha Três dias depois Me ajuda, pelo amor do meu Eu não fiz nada com ele Eu falei que parecia que eu não tenho que ficar aqui Me salte aqui Me salte Levou o celular dele aí, pô Eu dou, mas eu preciso que ele me pague Quanto que é? 50 reais 50? Me salte Então, chama a viatura, irmão Chama a viatura Tem que devolver o celular dele Se não fez nada Se eu não fiz nada com ele Eu roubei ele, certo? Então, exato Você não fez nada? O que é isso aí? Eu saí correndo Porque ele não quis me pagar Eu não fiz nada Pelo amor de Deus Chama a polícia Chama a viatura Alguém aí? Chama a polícia Porque o celular não quer trabalhar O cara trabalha com o aplicativo Tem um amigo cuidando lá Tem um amigo cuidando do seu carro lá Eu não vou correr não Dá o celular dele aí, pô Eu vou esperar a viatura Eu chegar e não vou correr Dá o celular dele aí, pô Eu não fiz nada Devolve pra ele aí, irmão Não tô filmando você não Devolve o celular dele aí Devolve o celular dele aí Ninguém tá filmando Devolve o celular dele Mas ele não fez nada? Eu não fiz nada Ele fez? Eu não fiz Não fiz, não fiz Aí, ó Liga pra viatura aí Eu não fiz Me salte Liga pra viatura aí Liga pra viatura aí Dá meu celular Eu salte, nem salte Me salte Me salte Me salte Dá pra viatura Me arrependido Tô Que bochicha Você está nem machucando Dá meu celular Você está nem machucando Dá meu celular Você está nem machucando Lava o celular dele aí, ô Dê meu celular Eu não fiz nada. Tem, menino. Você tá me maçocando. Você sabe? Você tá me maçocando. Você tá me maçocando. Você tem Pix? Você tem Pix? Você tem Pix? Você tem Pix? Ô, ô. Você tem Pix? Você tem Pix ou não tem? Eu pago essa porra. Você devolveu o celular dele. Eu pago. Fala o Pix aí. Devolve o celular dele. Eu faço Pix. Eu vou fazer o Pix pra gente devolver. Meu filho tá cuidando do seu carro lá. Meu filho tá cuidando do seu carro lá, irmão. Fala seu Pix aí. Salto em minha mão. Salto em minha mão. Eu tô atendendo corrida. Me dê no celular. Ó, devolve o celular dele. Vou fazer o Pix aqui agora. Faça. Quero ver o comprovante. Salto em minha mão, desgraçado. Dá um chão só. Não fiz nada com você. Ah, eu tô falando de boa com você. Será que chamou a viatura aí, irmão? Soltou. Ótimo. Já chamou? Ótimo. Eu vou esperar. Não fiz nada. Vamos esperar. Que sacanagem, irmão. Que bochicho, velho. Que bochicho, velho. Caralho. Que fita. Cobraram para fumar. Esconde o tripé para não ver. Não. Eu quero que eu sou um homem. Tem a boca. Não. 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 Isso é briga, briga. Ele vai dar facada, irmão. Não. Não. Ah. Não. 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 Eu nem amo de mim você. Eu não te vi από. Eu não te vi nada. Eu não te vi nada. Eu nem te vi nada. Eu não te vi nada só, briga. Eu não te vi nada. Tira a mão. Tira a mão da minha mão, saco. Eu não tus safado. Eu vou esperar minha fala chegar para que ele vá soar. Tá bom? Eu não te vi nada. Carouque. Cadê o que o Bolívia tá lá cuidando? É ali. Tira a mão de mim. Vou pegar meu carro ali, vou ficar ali. Tira no meu carro. Eu vou te furar! Eu vou te furar! Caraca! O senhor conseguiu chamar a viatura? O senhor chamou a viatura? Não! Eu só tenho aqui, mas não consigo chamar por esse! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Seja justo! Pelo amor de Deus! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Eu ia fazer o pix para devolver o celular dele! Deixa eu trabalhar! Deixa eu trabalhar! O cara montou de aplicativo! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Eu vou te fazer um xixi! Eu vou te esperar a viatura chegar! Eu não vou te dar! Pelo amor de Deus! Eu preciso trabalhar! Eu não fiz nada! O meu carro está limpo! Que isso, meu? Você acha que doido? Não tem a viatura que você chamou! Não tem a viatura que você chamou! A viatura que você chamou! Tem a mão de mim! A próxima vez que você voltar, eu vou te furar! Tem a mão de mim! Pode me ameaçar! Tem a mão de mim! Eu não vou correr! Foda, galera! Que buchicho! É, pô! Ela veio para cima que ela veio! É! Você é louco! Nem imagina uma cena dessa! Eu não te fiz nada! Eu não te fiz nada! Eu não te fiz nada! Não fiz nada! Se você�na partida na viatura! Eu não! Com a rehustração da viatura! VHU a dupla! Mesmo tudo eixeiraさ! Só줄 uma ajuda pra mim! Pelo amor de Deus, não fiz nada! É esperar a viatura! Eu não te fiz nada! Espera a viatura, já era! Você só pode esperar a viatura? Eu não fiz nada! É esperar a viatura? Eu não fiz nada! Só ele o carro estaria na viatura! Só isso! Olha o carro estaria ligado! É o pessoal! Onde ainda é prendente! Quem foi? Oропar está paciente com kit! Mas você não fez nada! Já chamou, cara, já chamou. Olha o Bolívia vindo. O Bolívia tá com a faca na mão, o Bolívia vai fazer merda, mano. Dá um salve no Bolívia pra ele não fazer nada, mano. Pelo amor de Deus. Não, não. Tá me arrastando. Entendeu? Eu não fiz nada, o Bolívia, eu não fiz nada. Eu não vou ser preso, ó. Eu não tenho que entender também. Também é o primeiro trabalho. Você tá pulando por quê? Quer comer ele, é? Quer? Não, eu não fiz nada. Ah, nem sei. Dá licença, hein. Não entra um e você não conhece. Tá ligado, Duca? Não é a sua, tá ligado? Eu não fiz nada, só parei para mijar ali, vem para cima de mim, não estou enxupando nada não, enxupando, para admitir, para admitir, para admitir, dê meu celular, pelo amor de Deus, porque eu preciso trabalhar, eu estou trabalhando desde manhã, tem que esperar mesmo, se ele está errado, você tem que esperar também, eu não fiz nada, eu pago, eu pago, eu não pago, eu não pago, se ela tem nada, eu não pago, Que bochiche, mano, que bochiche, hein, o cara está com a faca lá, mano, É, se ela tiver o celular, eu não fiz, eu não fiz nada de bom posto, eu wereon sei matou atrás, seja tu não, eu não tenho nada, não te ver, você paga, me motion, eu pago, foi accedendo meu celular, eu não fui, eu não fiz nada, mas eu não fiz nada, mas eu não fiz nada, eu acho que deve abrir a minha cara aqui. Alguma coisa em surpresa, eu não fiz, ele tentou me assidiar, eu não fiz Eu ia tentar assidiar ele e ele parou o carro para mim Eu falei, ele tentou conversar comigo, eu falei que não queria Não dê meu celular Dê meu celular, que é bom viver Seja junto, vê que vai acabar com a minha reputação, que eu não fiz nada Você sabe disso, você sabe disso Pelo amor de Deus, dê meu celular Dê meu celular Tem que esperar terminar Que bochicho mano Tem que pagar pô, agora Vai pô, ela vai para cima dele Vai ter que pagar irmão Para devolver Ela tá com a faca na mão irmão Ela tá com a faca Ela vai ter a faca na mão irmão Ela tá com a faca Sim, não sei E o celular dele tá com ela, sei lá Amigo Não, vamos esperar aqui pai É, mas fica meio distante Não, vamos ficar distante Porque senão ela ver que a gente tá gravando ela, vai meter facada em nós A gente tá gravando aqui Vai ameaçar um baguinho pra faca Vai ameaçar um baguinho pra faca Caralho Caralho Oi Quem tá filmando? Ela jogou o relógio? É dele? O relógio é dele Ah, é dele Não, porra Tô louco Então, vamos ver Você tá colocando a minha mãe Mais uma vez Você tá colocando a minha mãe Mais uma vez Você tá colocando a minha mãe Mais uma vez Não Eu vou esperar a viatura Eu tô visual falando Foda-se Foda-se Pra resolver aí, o que você acha que tem que ser feito? Não, tem que ajudar o cara, vamos embora. Tô acompanhando daqui. Pô, pra resolver, o que tem que ser feito? Fala. Eu não fiz nada, cara. 50 reais? É 50 reais? Mentira, eu não fiz nada. Seja justo, cara. Eu não fiz nada. Eu tô até abalhando, cara. Tá vindo, a viatura tá chegando. É, não. Porra. Pelo amor de Deus, eu não te fiz nada. Tá vindo lá na frente, lá. Acho que é lá. Meu celular, eu não te fiz nada. Sem agressão, sem agressão, sem agressão. Você tá errado. Eu não estou errado, eu não espero a polícia chegar, mano. Ele pegou a de mim, não me furtou. Eu tô trabalhando. Se eu tivesse furtado, eu tava botando minha cara aqui. Não tinha nenhum tipo de programa, nada, não. É, mas você tem que esperar, então, se você não tá errado. Se eu tivesse me vitindo, eu tava botando minha cara aqui. Mentira, eu vou botando minha cara aqui. Se eu tivesse me vitindo, eu não sei o puto. Pelo amor de Deus, eu vou usar meu celular que eu não te fiz nada. Não, não faz isso não. Não faz isso não, faz prejuízo de capo. Faz isso não. Só espera a viatura chegar. Mas eu só me empagar. Só me dê o celular. Eu não te fiz nada, eu tô trabalhando ali. Eu vou pegar o seu celular. Tá? Pelo amor de Deus. Eu vou pegar o seu celular. Não, só pega o meu celular, eu tô trabalhando. Então você espera a polícia. Espera a polícia chegar. Você vem com o meu celular que tá com o aplicativo ligado da Uber. Não interessa, para com isso, independente. Fala seu pix, vou te pagar. Fala seu pix. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou fazer o pix pra ela, pera aí. Se você faz, eu te pago. Mas eu não fiz nada pra você. Isso é injusto. Isso é injusto. Não, 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 pra resolver o problema. Não, não, para, para, parou, parou. Vou fazer o pix pra ela aqui, ó. Ele tá fazendo o pix. Não, 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 não. Vou fazer o pix aqui, ó. Pra resolver. Chega, chega. Fala de ser ruim. Vou fazer o pix aqui pra resolver o problema. Pera aí, pera aí. Vou fazer, vou fazer, não precisa pagar eu, não. Não, eu vou pagar ela pra acabar o problema. É CPF, né? Eu não te fiz nada. Não, chega, 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 chega. É CPF, né? CPF, né? Não, eu vou fazer o pix, irmão. Eu vou pagar pra ele, já era. CPF, né? Fala pra mim. Pera aí, tio. Não, não diz nada, eu não tive ela com isso. Fala de novo o número. Pode ser ruim, meu. É... José, esse José. É isso mesmo. Já era a treta? Acabou? Apagou? Não, eu preciso... Pô, tá dando um erro. Você não tem outro? Não. Não tem outro? Não. Aí, eu chamando corrida, eu tô perdendo... Você não tem pix pra pagar ela? Eu tô fazendo pontuação. Alguém tem dinheiro na carteira aí? Se passar, eu passo. 51% de dinheiro que eu tenho, mas eu passo, porque eu não fiz nenhum problema. Cadê? Então bota 50% de dinheiro pelo lado. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro na carteira. Ô, bro, você tem 50% de... Ô! Pelo amor de Deus. Porque você não ajuda, seus putos. Eu não fiz nada, eu não tenho problema, você sabe disso. Eu não fiz nada. Ô, bro, você tem 50% aí? Eu te faço pix. Puta, ninguém tem grana. Não tem que trabalhar, não tem que trabalhar. Normal. Você mesmo, eu tô perdendo só pra ver, eu tô perdendo negócio, eu não fiz nada. Chama a polícia aí, já que tá achando ruim. Joga pra lá. É que ajuda a polícia. Ah, jogar as coisas é fácil, né? Playboard o caralho. Nesse aí, pra me dar um tiro. Tá jogando gelo aí, mariquinha da porra? Não ajuda aí. Eu tentei ajudar, galera, mas o pix da mulher não funciona, velho. O pix da mulher não funciona. Porra, velho. Tentei ajudar. É, a viatura não vem, irmão. Pô, ninguém tem 50% aqui, irmão. O pessoal do prédio tá jogando coisa lá, ó. O pessoal tá jogando o ovo lá, ó. Ninguém tem 50% aqui. Vai pagar pro cara lá, pra liberar ele. Deixa eu ver se o mano da saveira tem ali. Ô, homem, você não tem 50% não? Eu te faço pix? Você não tem 50% aí não? Eu te faço pix? Eu te faço pix? Pra resolver o biode humano aí, velho. Eu não aguento mais ver 100% não. Eu te faço pix. O pix dele nem funciona. O pix da mina lá. O cara vai ter aqui, ó. Deixa eu fazer o pix pra ele. Ele não tem pix. Ele só tem pix também. Mas depois ele vai? Não, eu vou pagar. Não descante a cabeça, não. O do senhor é... Você perde o celular? Não, eu te faço. Não, eu não te fiz nada. Beleza, qual que é? Seu celular? CPF? Espera, eu vou dar o celular na mão O senhor digita pra mim pra não falar na gravação Digita aí o CPF Vou pagar aqui pro cara aqui Foda-se em você, seu passageiro Foda-se em você, seu passageiro Foda-se em você Confirma se esse aqui é o nome do senhor É isso mesmo? Só confirmar se chegou pro senhor aí Não tá, mas já tá feito, beleza? Aí meu brother, devolve o celular dele aí Devolve na sua mão, certo? Sim, vai confirmar se esse celular aqui é o seu Qual que é? É o meu, sim É isso aqui mesmo? É É isso aqui? Sai do perto Ó, a viatura chegou lá, a viatura chegou Vai querer resolver com a viatura? Chegou lá, ó Eu ia apagar lá, pô, pra resolver Não, mas espera, espera ele conversar lá pra ver Não, eu tava tentando ajudar ele lá só, beleza? Por isso eu mandou sair fora Então, senhor, foi o seguinte, a gente tava Não, calma aí, é que você fez fixo do quê? Não, o que aconteceu foi o seguinte Dá um interrompinho aí pra você falar comigo Não, senhor, eu vou tirar o áudio aqui, vou tirar o áudio aqui, filho Vou desativar o áudio Galera, o seguinte, mano O seguinte, o sargento conversou comigo aqui Ele conversou comigo aqui, cara Ele falou que acontece isso quase direto aqui Ele falou pra mim que pra não pagar Pra ele não pagar Eles vão resolver lá se de fato ele fez o programa Ele que pague Ele até me parabenizou pela atitude Ele até falou parabéns pela atitude e tal Mas pode deixar que a gente resolve aqui agora Não precisa pagar nada Não precisa pagar nada